Top Gear, conhecido no Japão como Top Racer, é um jogo eletrônico lançado em 1992 para o Super NES. Foi desenvolvido pela Gremlin Graphics e publicado pela Kenko, sendo o primeiro jogo da franquia Top Gear. É um jogo de corrida e é um dos primeiros jogos desse tipo para o Super Nintendo. O objetivo do jogo é se tornar o piloto mais rápido do mundo, correndo em vários países. Diferentemente do que muita gente pensa, Top Gear foi inspirado em Lotus Turbo Challenge, lançado para o Super Nintendo em 1992. Temos uma curiosidade, uma foto em preto e branco, que aparece no fundo do menu do jogo quando o gamer estava pronto para iniciar uma corrida. Foi por muito tempo um grande mistério e hoje sabe-se que é o local próximo à esquina de Washington Boulevard, com a Jefferson Avenue, em Detroit, Michigan. Um dos trechos do circuito de rua de Detroit, onde eram realizadas corridas de Fórmula 1 até o ano de 1988. Há algumas evidências que dizem que a foto é realmente da época, por conta de algumas pinturas na pista. O legal do game era pôr seu nome como sendo o piloto. Em seguida, optar por câmbio manual ou automático e a oportunidade em escolher um dos quatro carros, os quais tinham nomes exatos. Se você não sabia, veja a lista dos quatro nomes dos quatro veículos. Caníbal, o carrinho vermelhinho, tendo sua tradução óbvia. Caníbal, esse com características de ser o mais rápido do jogo, entretanto, se você não cuidasse do combustível, poderia ficar na mão. Havia pistas em que, com outro veículo selecionado para a corrida, você nem precisava abastecer. Ao contrário de Caníbal, que quase sempre era necessário. Alcançava incríveis 235 km por hora e, em 6.1 segundos, alcançava 100 km por hora. Tinha uma aderência baixa aos pneus. Curiosidade a respeito dele é que foi inspirada na Ferrari Testarossa de 1991. Sidewinder, o carrinho branco, que na tradução do inglês para português não há bem um significado exato, mas pode-se dizer que fique como o forte vento que vem do lado. Era o veículo com a menor final em quilometragem por hora do game, apenas 210 km por hora. Todavia, eu gostava muito de correr com ele, com seu baixo consumo de combustível e sua altíssima aceleração, que em 3.6 segundos alcançava 100 km por hora. Se você conseguisse correr sem batê-lo muito, certamente iria se dar muito bem. Exibia uma forte aderência dos pneus, o que o mantinha muito firme na pista. Também inspirado em um modelo da Ferrari A288 GTO de 1985, Razor. O carrinho roxo, que na tradução do inglês para português significa navalha. Era um carro com consumo médio, com alcance máximo de 220 km por hora, e de 0 a 100 em 5.2 segundos. Não era muito firme na pista e também foi inspirado em um modelo de carro resistente, o Honda NSX. Eu, particularmente, gostava muito de seu design. Weasel, o carrinho azul, que na tradução do inglês para português significa fuinha. Eu não corria muito com ele, mas era um carro bom. Alcançava 220 km por hora e de 0 a 100 em 4.5 segundos. Era relativamente bom de pilotá-lo. Gastava mais ou menos o combustível e foi inspirado também em um carro de modelo existente, o Porsche 959. A diversão era muito maior pelo fato de os carros terem em seu poder, cada um deles, três tanques de nitro, o que dava mais velocidade por um curto período de tempo. Quem soubesse administrá-lo bem, juntamente com a soma que era abastecida junto aos box, aproveitava muito bem desse benefício, principalmente nas últimas voltas. Top Gear utilizava um sistema de passwords, palavras-chave que marcavam o último checkpoint vencido. Claro que os passwords eram dados após a corrida e não durante. Se ficasse sem combustível, no meio da disputa, game over. Mas, claro, se estivesse jogando de multiplayer com seu irmão, podia pedir para ele bater na traseira de seu carro para tentar chegar a um posto de abastecimento. E dava certo algumas vezes. E caso ele não aceitasse, bastava algum carro controlado pelo computador bater em você para você imprimir uma pequena velocidade para ficar costurando na pista em busca de algumas outras batidas que o empurrassem para a vitória. Ou, ao menos, que mantessem na corrida. A jogabilidade simples, mas muito cativante e alegre, que consistia em um botão de aceleração, de freio, nitro e dois direcionais, direita e esquerda. A dificuldade ia aumentando conforme você ia passando de nível. As pistas ficando mais repletas de curvas e obstáculos. O cenário movia-se conforme o movimento do carro. Mesmo sendo o primeiro jogo de corrida para o Super Nintendo, o jogo não é reconhecido internacionalmente como um clássico. Não sei porquê. Pois no Brasil, é conhecido pela maioria dos gamers dos anos 90. Seu repertório musical é aplaudido e ouvido com força total pelos seus fãs. Há diversos covers na guitarra, teclado, bateria, etc. Rodando vários sites, os mais famosos são feitos por brasileiros. A trilha sonora foi criada pelo artista Barry Lynch, sendo remixada para Top Gear. A música é muito top, tanto é que Bliss, a música da banda britânica Moose, foi inspirada na faixa título de Top Gear. E já que tocamos na referência som do jogo, ainda é possível ouvir muito bem os sons ambientes, como os dos motores, redução e aumento de marchas, batidas e o famoso som da faísca do nitro. Top Gear contém no jogo duas pistas no Brasil. Uma no Rio de Janeiro, de 2,4 km, de nível médio e outra na Amazônia, de 2,6 km, de nível muito difícil. Sendo apenas quatro pistas com esse alto grau de dificuldade. Recentemente, descobri um bug que permite ao jogador chegar em duas posições ao mesmo tempo. Para obtê-lo, basta atingir o poste de chegada, qualquer um dos lados, com o centro do seu carro. Somando a pontuação do primeiro e do segundo colocado. Eu, particularmente, não gostei desse bug. É um desrespeito com os gamers da época. Top Gear é repleto de informações e marcou a minha época de gamer dos anos 90. Com o meu SNES quadradinho, joguei também o Top Gear 2 e o 3000. Mas o que eu mais curti mesmo, foi o primeiro moicano. Jogava por horas sem parar. E outra curiosidade, é que meu irmão nunca venceu um campeonato sequer de mim.